E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta e feliz ano novo, rapaziada! O primeiro programa do ano vem com o seguinte assunto, como é que foi 2019 por Aftermath? Vamos bater um papo sobre as coisas que o Aftermath fez, sobre as coisas bacanas que aconteceram, sobre os eventos que a gente participou, como foi meu foco no cenário de jogos, esse era das minhas jogatinas, enfim, vamos bater um papo sobre um monte de coisa. O primeiro movimento do Aftermath em 2019 foi a criação do nosso PicPay, nosso financiamento recorrente via PicPay. E eu já estava modelando ele desde o início de dezembro de 2018. A minha ideia era lançar ele mais pra frente, junto com o aniversário do canal, em abril. Só que não deu, eu lancei antes porque um monte de coisa começou a acontecer na minha vida e eu precisava começar a monetizar melhor com o canal. Não foi nem por lance de grana mesmo não, mas eu precisava dar uma ênfase maior ao canal pra que eu pudesse continuar entregando conteúdo. Porque, por exemplo, de janeiro até maio de 2019 foi o período mais complicado de saúde do meu pai. Então as coisas ficaram muito apertadas de tempo. Eu precisava ter um compromisso na criação de conteúdo pra que eu não simplesmente largasse o canal de lado. Então eu criei o PicPay, eu tinha que dar satisfação pras pessoas que apoiavam o canal e pras lojas que patrocinavam. Não que elas não fossem entender o fato de eu não colocar vídeo por causa da situação que eu tava passando particular. Mas, cara, não teve disso. Meu pai ficou em coma de sábado até segunda pra terça quando ele faleceu. teve vídeo na segunda e quinta anterior, teve vídeo na segunda e na quinta depois que ele faleceu. Não porque eu tinha gente pagando, mas porque eu tinha um compromisso com as pessoas que confiaram no trabalho do Aftermath, no financiamento recorrente do PicPay e nos patrocinadores do canal, que esse ano a gente bombou de patrocinador. O que fez o canal ter o seu primeiro ano... Eu não posso dizer que ganhou dinheiro, porque eu não fiz grandes coisas com dinheiro. Eu melhorei meu computador, comprei infraestrutura melhor. Porra, aqui ó, microfone irado que eu comprei pra poder gravar, fazer as lives que vão bombar no Twitch esse ano de 2020. Headset, troquei algumas coisas no computador que eu já tinha comprado antes, mas dei uma garibada melhor, como webcam e tal. Então, são coisas que ajudou. Então, em 2019 é o primeiro ano que o Aftermath sai do vermelho. Ele se pagou e ainda me ajudou a melhorar a estrutura de produção do canal, né? Eu comprei esse microfone boiá aqui, ó, de lapela, maneiríssimo. Deu uma melhorada no som. E isso tudo graças ao financiamento recorrente pelo PicPay. Colocando o PicPay pra funcionar, eu fui atrás de parceiros comerciais, de lojas que quisessem investir na produção de conteúdo do Aftermath. No primeiro momento, eu já consegui fechar uma parceria com a Game of Bords, que foi o primeiro CNPJ a apostar no Aftermath, lá atrás, no início da loja. E eles fecharam a parceria pra Instagram. Então, o Instagram do Aftermath, ele tem patrocínio da GOB, onde a gente anuncia os eventos que tem da loja no nosso Stories. Mas eu precisava de patrocinadores master, né? Não que não seja um patrocínio bom o da GOB. É bom, mas ele é só no Instagram. Eu precisava vender tanto o Instagram do Aftermath como o YouTube. Então, eu tive que correr atrás de outros patrocinadores. Eu consegui fechar com a Turnos, que já era uma parceria que já tava nascendo ali, que a gente se conheceu em novembro de 2018. E ela vem se consolidando até chegando no Diversão Offline, onde eles patrocinaram a nossa saída pro evento. Isso foi bem bacana. Então, a Turnos passou a ser uma patrocinadora de conteúdo do Aftermath, tanto no Instagram como no YouTube. E depois veio a Estante 42, uma loja que veio a ser inaugurada. E já de cara, já apoiou o Aftermath e a nossa parceira até hoje no conteúdo duplo de YouTube e Instagram. Mais pra frente, no ano, depois do Diversão Offline, depois de fazer vários contatos no evento de conhecer pessoas e tal, realmente, na semana seguinte do Diversão Offline, eu acabei conhecendo as meninas da Gurila 3D, que virou uma outra grande parceira do canal, que mensalmente colabora com a nossa criação de conteúdo. Quem é apoiador do Aftermath participa de sorteios de voucher da Gurila 3D e de produtos da Turnos e de jogos que a Estante 42 arruma pra gente. Então, a gente consegue viabilizar todas essas promoções, todas essas ações por causa desses nossos parceiros que a gente conseguiu consolidar em 2019 e que, até agora, eu estou gravando isso aqui no dia 1º de janeiro de tarde, não, de tarde não, já são de tarde e noite já, a gente está contato pelo mar, está tudo continuando funcionando, né? Não sei se algum parceiro aí vai ligar, vai telefonar e falar que não quer mais ser parceiro. Mas, enfim, 2019 foram com essa galera que a gente conseguiu criar conteúdo e investir financeiramente no canal. Bem, agora vamos falar dos eventos, que é aquilo que nós, como criador de conteúdo, mais gostamos, que é o momento que a gente vai pro local, encontra a galera, vê a indústria, conversa com as editoras, vê o que está acontecendo no mercado. Bem, todos os holofotes voltados para a edição do Diversão Offline em São Paulo, que prometia ser a maior de todas. Uma semana e meia antes já estava sold out o sábado, não tinha mais ingresso para poder entrar. Pela primeira vez o evento teve seus ingressos esgotados com antecedência e foi aquele desespero, todo mundo querendo ingresso para sábado ou para domingo, domingo já chegando na beirala de esgotar, muita gente não acreditava, tinha gente que achava que ia chegar lá na hora e ia ter ingresso. Não teve, esgotou. E só para você ter uma ideia, os ingressos de 2020 já teve um primeiro lote aberto, se eu não me engano foram 600 ou 650 ingressos, esgotou tudo em menos de 10 horas, cara. Então fica ligado, para você que quiser ir no Diversão Offline em 2020, fique esperto nos ingressos. E foi uma correria, porque durante esse processo de término dos ingressos, chegou ingressos para a gente poder sortear nos canais, nos canais parceiros de divulgação do evento. E aí foi um desespero, teve gente tentando subornar o Aftermath para conseguir ingresso, cara. Ah, e se eu virar apoiador e te dar mais tanto, você me dá o ingresso? Não existe isso, não existe. A pessoa não virou apoiador, não pagou nada. A gente fez ação promocional, sorteou e fizemos feliz quem tinha que ser feliz ali, quem tinha que ser contemplado. Então o Diversão Offline foi um sucesso, um evento onde o canal foi patrocinado, não só o Aftermath, mas o Iaintenjogo e o Sigo Coelho. A gente conseguiu fechar parcerias em conjunto com a Turnus, que foi uma marca que viabilizou nossa saída também, e a Ludotable, que nós fizemos ações no stand deles. E isso foi bem legal, porque a gente conseguiu trabalhar no evento. Não só ir para o evento para cobrir, mas trabalhar para as marcas que confiam na gente. Depois do Diversão Offline, teve um evento, que não é um evento privado, mas é um evento onde amigos se encontram, não é aberto para todo mundo, você é convidado ali entre amigos e vai, que é o Ludopatas, que é um evento onde você encontra designers, os representantes das editoras e os criadores de conteúdo. Foi muito bom, porque a gente cria um vínculo maior com essas pessoas, essas pessoas criam um vínculo maior de amizade, e a gente acaba jogando coisas que as editoras pretendem lançar, mas ainda não falaram. Então a gente consegue ter essa conversa, consegue ver esses jogos, e muita coisa a gente acaba podendo publicar no nosso Instagram. Então foi um evento que me surpreendeu, eu fui convidado pela primeira vez em 2019, num clima maneiríssimo, num clima muito gostoso, e essa forma de evento me chamou a atenção para ter outros eventos nesse formato, mas aí já aberto ao grande público. Então fica com aquilo na cabeça, a gente precisa fazer uma coisa maior dessa, mas não aqui. Isso aqui, o Ludopatas é isso, são amigos conversando e tal, mas a gente precisa fazer algo fora de um ambiente formal para a galera poder jogar e trocar ideia. O próximo evento foi o lançamento do Dandies and Dragons, 5ª edição, em São Paulo, que a Galápagos fez um espaço maneiríssimo, promoveu um evento muito bacana, aonde lançou o produto, e você podia jogar, e era uma quantidade limitada de pessoas, então não era um ambiente lotado, cheio, complicado de andar ou de fazer tudo. Era tudo bem confortável, e o lançamento do D&D 5ª edição foi sensacional, foi bem bacana, a volta de uma grande marca de RPG para o cenário nacional. Depois disso, teve a GameCon de Paraty, e a GameCon de Paraty, ela é muito curiosa, porque ela resgata, ela faz aquele sonho que eu falei para vocês, de ter o Ludopatas, de maneira que as pessoas possam ir, seja aberto. Eu estava participando de uma live do Coelho, junto com o Diogo Braga, quando os organizadores da GameCon de Paraty entraram em contato com a gente, viram a nossa live e falaram, a gente quer fazer um evento aqui, quer chamar vocês para promover, e cara, foi sensacional, para mim foi uma das maiores experiências, só teve experiências lúdicas iradas esse ano, todos os eventos foram muito maneiros, mas a GameCon de Paraty, ela tem um significado diferente para quem é do Rio de Janeiro, porque a gente perdeu o Diversão Offline, depois do Diversão Offline, um mês, um mês e meio depois, foi anunciado que não teria mais a edição do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro perde o Diversão Offline, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, ele vai aparecer aqui em cima, ou você procura aí no Aftermath, sobre Diversão Offline em Rio, eu fiz um vídeo explicando, dei os meus motivos lá, e infelizmente continuo concordando com o que eu falei ali, eu tenho cada vez mais motivos para acreditar que o Rio de Janeiro mereceu perder o Diversão Offline, mas enfim, isso está discutido lá, está falado lá, quem quiser dar uma olhada, dá uma olhadinha lá. Então a Game Con, a Game Con de Paraty, não era a cidade do Rio, mas era no estado, então é próximo da gente, a gente não precisa ficar pegando avião e tal, isso aqui dava para a gente ir de carro, e resgatou-se o contato da galera para poder jogar, não era só um evento com estandes, com disposição de marca, era um local onde as pessoas estavam ali, na beira da piscina, tomando caipirinha, piscina aquecida, vai no salão, joga, joga, passeio de escuna, vamos sair para jantar à noite, ou seja, é uma informalidade que é muito boa para a relação do hobby, não só com editoras e designers e criadores de conteúdo, como público em geral, a gente poder ouvir melhor, foi muito bom em Paraty, de sábado para domingo, nós ficamos até quase 3 horas da manhã trocando ideias sobre mercado, e isso, não só eu como criador de conteúdo, e com o dono de editora também que estava com a gente, não vou falar o nome dele porque eu não sei se ele quer que eu fale, e com o público, com pessoas que estavam indo para o evento, que não tem costume, não são de grandes centros, e não fazem ideia do que é o mercado, e a gente podendo explicar, então é bom a gente ter um evento desse que quebra aquela quarta parede, aquela barreira do dono da editora com o público, aquela relação só comercial, vamos trocar uma ideia, deixa eu te explicar o que está acontecendo, deixa eu te explicar como é a criação de conteúdo do Aftermath, então isso foi muito maneiro, para mim a Game Con de Paraty, ela se destaca, não seria o grande evento do ano, mas o grande marco, nessa mudança, de simplesmente ter uma relação comercial fria, a gente parte, é muito maneiro você fazer um passeio de barco, está trocando ideia, com os donos das editoras, com designers que você gosta, que você admira o trabalho, isso é muito maneiro e importante para o hobby, e os eventos de 2019, fecharam na CCXP, que num primeiro momento, não parecia ser nada importante, para os jovens de tabuleiro, mas meu amigo, foi sensacional, por quê? Primeiro, já falei isso uma vez em alguns vídeos, que quando eu vi a Galápagos, lá no canto do evento, isso me preocupou, porque a Galápagos saia dos grandes eixos, de exposição de marca, e ficava lá no gueto, só que você tinha um stand gigante da Rush's, a Rush's botou dinheiro, e fez um stand gigantesco, só com mesa de jogos, e o que era mais maneiro, vários componentes dos jogos, eram substituídos por chocolate da Rush's, isso foi sensacional, foi muito bom ver uma grande marca, abraçando os jogos de tabuleiro, eu acho que agora, a CCXP e a Rush's, para mim, a gente caminha, para crescer ainda mais, o mercado vem movimentando menos de 40 milhões, 40 e poucos milhões, e eu tomara que o mercado em 2019, ultrapasse a barreira dos 50 milhões, eu acho que vai atrapassar fácil, a gente teve um volume muito grande, de jogos sendo lançados, jogos sendo esgotados, procura absurda por produto, então eu acredito que a gente passe, dos 50 milhões, de faturamento, em 2019, e tendo uma grande marca, como a Rush's, apoiando o cenário, isso é bom, não só por causa da Rush's, mas outras marcas, podem ir lá e falar, pô, aquela galera está ali, vamos botar nossa marca lá também, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, isso é muito bom, então a gente consegue trazer, um volume financeiro maior, para dentro da comunidade, e o hobby crescer ainda mais, bem, depois de falar tudo isso, não preciso nem dizer, que a relação com as editoras, melhoraram absurdamente, tem editora, que ainda continua ignorando, tem editora, que ainda continua achando, que é um, um brinde, te dá moral, mas, as grandes editoras, que sempre foram parceiras do Aftermath, reforçaram esses vínculos, e ajudaram bastante a gente, no crescimento, isso a gente não tem como negar, e editoras, que estavam bem afastadas, não só do Aftermath, mas como do cenário em geral, apareceram mais, chegaram mais junto, e do nada, surpreenderam, de eu ter que, encontrar pela primeira vez, com o representante dessa editora, depois de três anos do canal, existir, e essa pessoa falar, que acompanha o meu trabalho, que gosta do meu trabalho, e quer fazer parceria junto, isso é muito bom, então, as editoras, passam a entender, um pouco melhor, esse ano, qual é a função, do criador de conteúdo, que é a de divulgação, do produto deles, e, tem que entender, que a gente não quer só jogo, a gente não quer receber só jogo, a gente entende, que o mercado ainda, tem que ser assim, é uma permuta, você me dá um jogo, eu faço vídeo, eu entrego, caso eu goste, mas a gente, tem que começar a entender, que é um trabalho, é um trabalho de venda, é um trabalho de marketing, então, eu acredito, que a gente esteja, caminhando, para esse, para esse ponto, de entendimento, de qual é a função, do criador de conteúdo, bem, para terminar, quais são os rumos, para 2020, aqui do canal, para começar, pela primeira vez, o Aftermath, começa um ano, com trabalhos fechados, com propostas de trabalho, já fechadas, e consolidadas, e com datas marcadas, antigamente, entrava um ano, um mês antes do evento, ou na semana, dos eventos, e tal, que a gente conseguia, fechar parcerias, fechar contratos comerciais, cara, 2020, o Aftermath, já entrou, com dois contratos, já fechados, isso é muito bom, isso é surpreendente, a gente vai estar, no Rio Matsuri, junto com o Diversão Offline, o Diversão Offline, vai ter um estande, dentro desse evento, que é um evento, da cultura japonesa, no Rio de Janeiro, que vai ser no Rio Centro, que é o maior local, de exposição, do Rio de Janeiro, algo assim, gigantesco, para quem é de fora, do Rio, é na mesma vibe, é maior, do que o pavilhão, da CCXP, só para você ter uma ideia, são três pavilhões daquele, é muito grande, é onde acontece, a Bienal do Livro, do Rio de Janeiro, é onde acontece, a Feira da Providência, então grandes eventos, no Rio de Janeiro, acontecem no Rio Centro, e o Rio Matsuri, vai ser lá, e a gente fechou, uma parceria, um contrato de trabalho, e a gente vai, fazer ativações, no estande, do Diversão Offline, durante o Rio Matsuri, então no dia 20 de janeiro, eu vou estar lá, eu, Coelho, Kaká, e acredito que o Jack também, que o Jack deve ter fechado, a parceria com eles, a gente vai estar no estande, do Diversão Offline, então você aparece lá, vamos trocar ideia, vamos jogar um monte de jogo, tabuleiro focado, na cultura japonesa, e o outro evento, esse é uma novidade, é o primeiro Pampa Play, vai ter um evento em Bagé, no Rio Grande do Sul, meus amigos, fronteira com o Uruguai, e o Aftermath já está lá, a gente vai estar lá, se eu não me engano, em junho ainda, não tenho a data fechada, me mandaram um folder ainda, mas eu vou publicar, nas redes sociais do Aftermath, em breve, e na descrição desse vídeo, vai estar o link, para os dois eventos, para o Rio Matsuri, e para o Pampa Play, e cara, eu achei isso sensacional, receber esse convite, aos 45 minutos do segundo tempo, de 2019, chamando para o evento, e a gente vai, estaremos lá, cara, nesse Pampa Play, então se você é do Rio Grande do Sul, do sul do país, não consegue vir para São Paulo, para os eventos, fica ligado, Pampa Play, vamos todo mundo, passar o final de semana, é maneiríssimo, em Bajé, é num hotelzinho, para a gente poder jogar, comer churrasco, como vocês falam aí no sul, é churrasco de verdade, porque só churrasco, que é feito no chão, que é de verdade, amigo, eu gosto de churrasco, não importa se é feito, no carvão, na horizontal, na vertical, eu quero a carne assada, meu irmão, na brasa, só vamos, vamos se juntar todo mundo, vamos trocar ideia, vamos se divertir, passar uma semana de frio, porque vai ser no meio do ano, vai estar aquele frio, cavalar no sul do Brasil, tamo junto, só vamos, e o Aftermath, bem, a gente vai continuar, com essa rotina de vídeos, segundas e quintas, e provavelmente, vídeos sábados, uma coisa que a gente já veio fazendo, no ano anterior, mas dessa vez, a gente quer fazer, mais vezes, vai fazer, mais vezes, porque eu pretendo, fazer lives na Twitch, jogando jogos de tabuleiro, ao vivo, se você ainda não conhece, o Aftermath, lá na Twitch, é só procurar, por Aftermath BG, e todo o conteúdo, que eu fizer lá, vai ser editável, e publicado no YouTube, depois, o Conselhos Lúdicos, vai voltar, mas a minha ideia, não é fazer, mais duas vezes por mês, é fazer, uma vez por mês só, então, segura a onda aí, que daqui a pouco, eu já vou abrir, para fazer perguntas, talvez, não pelo YouTube, eu devo fazer, ao vivo, pela Twitch, e depois, editar, e publicar, no YouTube, mas a questão, é que vai ter um programa novo, já tem um programa, que está sendo formatado, já está formatado, estamos para fechar, o nome dele, ainda, e vai ser um programa, que a gente, vai fugir muito, do que tem hoje, na criação de conteúdo, a gente quer ser, um pouco diferente, do que já tem, então, a gente está, já, já está modelado o programa, já estamos, com pauta pronta, e agora, é só marcar, com as pessoas, que vão participar, para gerar, esse conteúdo novo, bacanudo, que deve estrear, lá para fevereiro, no canal, porque a gente, vai gravar o piloto, agora, na primeira, segunda semana, de janeiro, aí tem a pós-produção, depois, ele entra no ar, programa novo, bacana, que vai surpreender, é para a gente, tentar, sair, mostrar um pouco, da realidade, dos jogos de tabuleiro, fora, dos grandes centros, mas enfim, breve, breve, no YouTube, vão ficar ligados aí, que vai ser bem bacana, bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui, se você é novo no canal, inscreva-se, curte, compartilha, para ajudar na divulgação, beijo, forte abraço, 2020 é tudo nosso, nada deles.